Pessoal, atenção, Ulricho Minar, eu estou com três casos aqui na delegacia, certo? Inclusive, eu acabei de ser, quase fui vítima desse golpe. O que é que está acontecendo? A gente está sofrendo um ataque no pessoal de Goiás, certo? Mas pode ser de qualquer lugar do Brasil esse golpe. Eles estão, o que é que eles fazem? Eles pegam o número da gente, o nosso número, um grupo de conversa, em qualquer local, o número do WhatsApp, o número da sua linha de telefone, e tenta instalar o WhatsApp em um outro aparelho. Mas para ele fazer essa instalação, ele precisa de um código de verificação. E o código vem para o titular do WhatsApp, no caso, para o meu telefone, já que se ele quiser clonar o meu aparelho. Aí o que é que eles fazem? Vem cá, vamos aproximar, aproxima aqui, Rafael. Eles colocam uma foto, uma pessoa bonita, uma médica, e mandam um papinho para a pessoa. Olha aqui como foi o meu caso. Ele pergunta aqui, olá, boa tarde, tudo joia? Aí começa. Aí o tudo, alguma bronca? Não. Eu me chamo doutora Fernanda Montenegro, fui imprimir um boleto bancário aqui, amigo, e acabei enviando para o seu telefone um código internado. Por favor, poderia estar verificando aí para mim, por gentileza? Aí você vai lá no seu aparelho de telefone, e você recebe essa mensagem. Nessa mensagem, se você reenviar para ele, ele está te pedindo para você reenviar essa mensagem, e aqui você vai dar o acesso para ele capturar o teu WhatsApp. Já era. O teu WhatsApp vai sair do seu aparelho, e vai entrar no aparelho dele. E aí eu conversando com ela aqui, eu falei, para, você é vigarista, eu vou te pegar, se tu é de Goiás, ela confirma que é de Goiás, fala que é de Poranga, tu Goiás, estou aqui, me acha, ainda brinca com a polícia. Vamos ver se o trabalho é mais eficaz do que o de um hacker. Então, o conselho que eu dou, vai receber mensagens esses próximos dias, o ataque está sendo agora, estou com três pessoas aqui, fazendo um boletim de ocorrência, e eu acabei quase fui vítima também. Não aceite nenhuma mensagem de pessoas que estão te pedindo para você reenviar o código do WhatsApp, porque você vai estar dando acesso para essa pessoa capturar a tua conta. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai estar com a tua foto, com o teu número, e ele vai começar a mandar mensagens para os seus amigos, para os seus contatos. Mãe, irmão, primo, conhecido, pedindo dinheiro. Oi, fulana, tudo bem? Sou eu, a Beltrana. Olha, manda para mim aí, 100 reais.